Isso é pegada do NS Estouro doce para e não Joga pra cima Em nome do Alisson do Gravisão, moro de Araripina É que eu não sei falar de amor, eu faço só da putaria Essa novinha que é bilada de noite e dia Que bicha tarada, cheia de ousadia Maria revoada, hostada biladinha É que eu não sei falar de amor, eu faço só da putaria Essa novinha que é bilada de noite e dia Que bicha tarada, cheia de ousadia Maria revoada, hostada biladinha É o Edam Se receba É o Edam Paredão, filho de Deus Paredão, filho de Deus Rasga Que bicha tarada, cheia de ousadia Maria revoada, hostada biladinha É que eu não sei falar de amor, eu faço só da putaria Essa novinha que é bilada de noite e dia Que bicha tarada, cheia de ousadia Maria revoada, hostada biladinha E o Edam É um bom até É um bom até Bananse Beb Oh, 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 oh Não é da amigão Não é da amigão Balança, balança, me queima Estouro Bora com o Transformers Meu parceiro Robinho, tamo junto Couto o Capão A N.S. tá no beat, bebê Suiga, suiga Gravando tudo, FB Music Essa novinha é bandida Quer se envolver Só que eu sou mais malandro Doidinho para fuder Vem na minha casa Vai ser amor e carinho Só colocada profunda Vou botar com jeitinho Essa novinha é bandida Quer se envolver Só que eu sou mais malandro Doidinho para fuder Vem na minha casa Vai ser amor e carinho Só colocada profunda Vou botar com jeitinho Metipala, te amo, cheirosa, te amo Metipala, te amo, te amo, te amo Numa porra nenhuma, só queres do que meu dinheiro Se tá doida pra engravidar, porque soube, tô fonte comigo no pírolo Numa porra nenhuma, só queres do que meu dinheiro Se tá doida pra engravidar, porque soube, tô fonte comigo no pírolo Em nome do Alisson do Gravizão, moro de Era Divina A-A-A-N-S-U-V-Z Essa novinha é bandida, quer se envolver Só que eu sou mais malandro, doidinho para fuder Vem na minha casa, vai ser amor e carinho Só colocada profunda, vou botar a conjetinha Essa novinha é bandida, quer se envolver Só que eu sou mais malandro, doidinho para fuder Vem na minha casa, vai ser amor e carinho Só colocada profunda, vou botar a conjetinha Netbala, te amo, cheirosa, te amo Netbala, te amo, te amo, te amo Bora, parei não, filho de Deus Tamo junto, estou no papai Para Robinho, Bonfim Transformers Suriga, meu filho Balança, balança, puxa, Serginho, meu filho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vem que eu te escolar Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda, sexta-feira, não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Enrola, rebola, vê se não chorar Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vem que eu te escolar Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda, sexta-feira, não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Enrola, rebola, vê se não chorar Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Bora, Central, Beto, estourou Vale o Nandural, vamos junto, viu meu filho Vale o KCZ Balança, balança, assim ó Tá falando mal de mim Que não quer mais voltar No grupo com as amigas Só me faz difamar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, amor Vá lá comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá lá comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido E bota aí outro gemido Do que eu faço contigo Te chamando de safada, de cachorro, de bandido Bota aí outro gemido Do que eu faço contigo Te chamando E de cachorro Ai, ai, amor Vá lá comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá lá comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Cutuca, cutuca Vai, vai Estourou Balança, Serginho Puxa, pipê Vai Tá falando mal de mim Que não quer mais voltar No grupo com as amigas Só me faz difamar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, amor Vá lá comigo E bota aí outro gemido Do que eu faço contigo Te chamando de safada, de cachorro, de bandido E bota aí E do que eu faço contigo Te chamando de safada, de cachorro, de bandido Ai, ai, amor Vá lá comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá lá comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Bora, Michel Ai, look, sua caramba Tamo junto Bora, palha o caceteiro Nossa, Gedizio Puxa, Cleitinho, percursa Vai Em nome do Alisson Gravizão Bora, galera, limpina A NS tá no beat, porra Gravando tudo, FB Music Bora, Serginho Bora, Serginho Eu tava em casa Pensando em você O som de balada em você Ouviu, é a som da TV Treta que eu mudei Bem, você mudei Tô na viagem Cê tá na cachorra Cê tá muito emocionado Cê que eu fulei Eu tô na cachorra Diz Que eu tô na cachorra E decidi Em nome do Alisson do Gravisão, mora onde era a de Pina, estourou Eu tava em casa pensando em você, o som de balada que você ouviu era só da TV Creio que eu mudei, bem você mudei, não, não viaja, cê já vai caixada, cê já vai me emocionada, dizendo que eu fui Eu tava na porta, rindo, cê tava dormindo, vai me entendo mais, eu vejo que eu acredito Eu tenho porta, eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir Eu tô na porta, rindo, cê tá dormindo, vai me entendo mais, eu vejo que eu acredito Eu tenho porta, eu nem ouvir, eu nem ouvir, eu nem ouvir Atualizou de novo, o ALS, estourou Mas tudo é mídia, Gabriel França E eu parti pra vibe, atrás da novinha E eu tava loucão, pra fuder sem a camisinha Só que um vacino, engravidei a bichinha Só que os pais dela, não sabia ainda A culpa não é minha Eu não tive conta, amor E foi de quem essa porra? Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 Atenção segurança, atenção segurança Meu parceiro Denis Meu parceiro Jaco Tamo junto, viu pai? E eu parti pra vibe, atrás da novinha E eu tava loucão, pra fuder sem a camisinha Só que um vacino, engravidei a bichinha Só que os pais dela, não sabia ainda A culpa não é minha Eu não tive conta, amor Vai! Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Oh Xero, é swing, é five Oh, oh 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 All I know, all I know Ela tá soltinha Brotou na quebrada Rebolando a rava Essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Bichão safara deixa o louco de tesão, vai Tanta soltinha, abro tudo Essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Bichão safara deixa o louco de tesão, vai Oh, 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 oh Olha não, olha não Com as amiguinha que cai e não para Ela tá soltinha, abro tudo na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Bichão safara deixa o louco de tesão, vai Ela tá soltinha, abro tudo na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Bichão safara deixa o louco de tesão, vai Oh, oh, oh Sucesso, meu parceiro, minha abrição Estamos juntos, meu pai Loving you is a losing game Oh, oh, oh All I know, all I know Loving you is a losing game A NS também fala de amor, porra Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo L.S. falando de amor, papai Em nome do Alisson do Gravisão Moral da Narifina Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Alô toda turma Boa de Narifina Meu pé na boca Tamo junto Viu pai Pare não filho de Deus Bora estrada Tremitea Márcio da mídia Meu parceiro Gabriel França Para tudo que eu atualizei A farra terminou vai começar a putaria A fitezinha com as bebezinha Chama na pressão que tá todo mundo queso Tá todo mundo louco Vai ter forró com rave A farra terminou vai começar a putaria A fitezinha com as bebezinha Chama na pressão que tá todo mundo queso Tá todo mundo louco Vai ter forró com rave Elas quer vape Whisky Red Bull E DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu Elas quer vape Whisky Red Bull E DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu Elas quer vape, vape, vape Whisky Red Bull E DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu Elas quer vape Elas quer vape, whisky Red Bull E DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu Em nome de uma lição do Gravisão Tamo junto A farra terminou vai começar a putaria A fitezinha com as bebezinha Chama na pressão que tá todo mundo queso Tá todo mundo louco Vai ter forró com rave A farra terminou vai começar a putaria A fitezinha com as bebezinha Chama na pressão que tá todo mundo queso Tá todo mundo louco Vai ter forró com rave Elas quer vape, whisky Red Bull E DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu Elas quer vape, whisky Red Bull E DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu Elas quer vape, vape, vape DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu Elas quer vape, whisky Red Bull E DJ toca no piseiro e depois todo mundo nu I'm begging, begging you Balança! Amor do morrer, tá no juro que o pai Abra o França, mas ajuda a amiga Fala o sui Em nome de Alessandro Gravisão, Morote Aralipina Avisa que a pega na DLS tá chegando Pra bater nos pares não, viu? Pra que tentar mudar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpa essa mãe rouca É que eu chorei a noite toda E eu não quero outra pessoa Então melhor ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto, olhava pro ar na sua frente Jogava pra fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando pensando Se eu fosse você Descia do salto, olhava pro ar na sua frente Jogava pra fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando pensando Isso é pegar na DLS E eu não quero outra pessoa E eu não quero outra pessoa Então melhor ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto, olhava pro ar na sua frente Jogava pra fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando pensando Se eu fosse você Eu descia do salto, olhava pro ar na sua frente Jogava pra fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando pensando Jogava pra fria nesse coração, cabeça quente Jogava pra fria nesse coração, cabeça quente Jogava pra fria nesse coração Obrigado.